Jornal da Manhã, a palavra do prefeito. Muito bem, oito horas quarenta e oito minutos, nós fazemos o nosso contato tradicional já com o nosso prefeito de Sal de Pirapora, prefeito Matheus Marum e e sempre a gente busca aqui não só falar de salto, mas eu digo que ele é comentarista aqui da emissora pra política, então a gente, às vezes fica em cima do muro, né? Tucano, às vezes sempre gosta de ficar em cima do muro, mas a gente aperta até ele descer do muro pra ver que lado ele vai tá levando a nossa conversa. Bom dia, prefeito, prazer tê-lo novamente nesta nesta quinta-feira pra falar um pouco mais eh de de gestão pública e também da nossa querida Salto de Pirapora. Bom dia, Kiko, bom dia a todos os amigos que estão nos acompanhando, sempre muito bom tá aqui junto de vocês, mais uma semana aqui podendo participar do Jovem Pan, sempre com amigos e hoje alguns amigos aqui, Kiko, já me mandaram mensagem, ó, estamos no aguardo aqui da sua entrada. Já tô acostumados, né? Mas é, é, é muito bom, é muito bom a gente tá podendo conversar. Aliás, eu agradeço o convite do semana passada pro almoço da sexta-feira. Qualquer sexta-feira eu vou, né? Não pude ir, o o o Alfi me convidou, eu vou tá aí almoçando com vocês eh com o maior prazer. né? E eu, eu tava pensando agora, né? Num diálogo eh eh aqui que a gente ia fazer e e escrever num certo roteiro de algumas coisas que eu gostaria de de perguntar. Como é que tá o o o diálogo com o governo do estado de São Paulo? É um governo que começou há pouco tempo, o senhor já em algum momento tentou contato com algum secretário, com governador, como é que tá eh esse início de de diálogo com um governo novo, né? Eh e aí com diferenças muito provavelmente são mais de vinte e oito anos de PSDB, né? Muitas estruturas já funcionavam durante todos esses anos e foram e foram revalidadas porque o povo aceitou e decidiu que fosse eh eh desde Franco Montoro e aí adiante uma linha de de políticos históricos do PSDB a chegar inclusive no no vice-presidente da República Geraldo Alckmin. Como é que tá? O senhor já chegou fazer contato com algum secretário, alguma demanda, como é que tá esta relação? Já sim ficou e aparentemente o clima tá bem legal assim, né? O Tarcítio ele tem mostrado um governador extremamente aberto, né? Aberto a novas ideias, aberto a ouvir as ideias que os prefeitos têm, vários prefeitos parceiros aí já tiveram lá com ele, tiveram com alguns secretários, eu ainda não tive com ele lá, não tive com nenhum secretário, já pedi essa agenda, acredito que aí nos próximos dias a gente já tenha uma uma data exata pra tá lá no palácio, mas o que eu tenho ouvido são ótimas referências, prefeitos muito satisfeitos que os seus projetos tão tão tendo sequência, tão dando andamento em tudo, então tudo que o Tarcítio realmente se comprometeu ao longo da campanha, né? Que daria sequência nos projetos em andamento das cidades, ele tá cumprindo, então isso é muito bacana. O senhor sabe que é algo interessante que eu percebi no governador Tarcísio, né? As pessoas falam, ah, não é político, isso, aquilo, né? Ele é muito técnico e é mesmo, mas é um extremamente inteligente, né? E tem do lado o Gilberto Kassab que também não é menos inteligente, né? É nas articulações políticas sem acesso em Brasília, porque o PSD tem o vice-governador aqui em São Paulo, mas é base do governo do presidente Lula lá em Brasília. E aí eu lhe eh 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 pergunto a seguinte situação eh falando nessa história de 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 governos eh o que que o senhor acredita, né? Nessa nessa relação? Eu ia falar do Tarcísio, fugiu a pergunta, mas eu vou lembrar da da pergunta que eu ia fazer do 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 governador Tarcísio, lembrei. Ele em várias oportunidades, ele recuou, ia tirar câmera, repensou, questionaram, recuou, eh ele ia tirar a a secretaria do do da deficiência, né? Ou da das pessoas com dificuldade de 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 locomoção, enfim, da deficiência da deficiência física, né? E de repente houve uma pressão e ele cedeu, recuou, nomeou novamente um secretário eh dessas políticas especiais, os cidadãos, porque todos tem que ter igualdade de frequentar, ter acesso a poder ter políticas públicas e respeito acima de tudo a esta condição mais difícil que tem que 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 viver. Então assim, dá pra perceber que a política bem feita é aquela que também não é, não tá a porta, não tá fechada, não vai ficar mudando toda hora, mas assim, como é uma decisão pontual da câmera, vai ficar, acabou, recuou, acabou. Ah, não vai ter dúvida de novo se vai sair, não, recuou, vai ficar, tá encerrado esse assunto, né? Porque estatísticas, informações, o mesmo que o secretário de Rit já falava, defendia a tirada de câmera, na hora que vai ver a informação, percebe que aquilo é importante, não é como se enxergava sem estar eh no governo do estado. Então assim, eh como é que isso vê essa história do do político que que recua em determinadas situações e não tá fechado em definitivo pras questões que são colocadas, né? Acho que é um cara inteligente, né? Você tem, eu eu posso fazer traçar um paralelo e nesse nesse sentido eu me considero parecido com ele, porque a gente tem que ter o projeto, no meu caso aqui pra cidade, ele pro estado de São Paulo, a gente tem que ter o projeto e saber onde a gente quer chegar. Dentro desse objetivo, né? Do destino, onde a gente quer chegar, tem todo um percurso a a ser feito. Dentro desse percurso, às vezes a gente acha que é uma linha reta e não é. E outras pessoas vêm pra nos ajudar nessa situação. Então, não tem a menor dúvida, Kiko, que a gente tem percebido que o governador Tarcísio, ele tem ouvido muito as pessoas, até porque é um é um negócio novo pra ele ser político, ser governador. Então, ele tem que fazer movimentos muito seguros porque quatro anos passam muito rápido. Muito rápido. Ele não tem não tem tempo pra errar, né? Diferente, por exemplo, dos governadores do PSDB, que já vinham eh de uma formatação sempre muito parecida, sempre muito igual, um já pegava um projeto andando do outro e já sabia como as coisas estavam. E às vezes funcionários que continuavam anos, né? Em funções de confiança, né? Não saíram os mesmos funcionários, né? Exatamente. Então, tem tem a parte boa disso daí que o trabalho não para, né? Dada a sequência. Só que chegou num momento que a população falou assim, olha, muito obrigado, mas deu, né? E precisa realmente desse chacoalhão. O governador, ele vem com essa posição e veio com algumas posturas achando, julgando que eram as mais corretas. Quando caiu pra dentro do palácio, né? Com dados, estatísticas, estudos feitos, ele é um cara muito coerente, acho que estudando tudo isso, ele refez as convicções dele e entendeu que era bom alterar o posicionamento, sua decisão. Eu acho que isso aí é uma característica de pessoa inteligente, é não ter uma opinião formada, uma opinião definitiva sobre os assuntos. Você tem que ter uma opinião formada, mas não definitiva. O mundo muda, né? É, eu acho que é essa, essa posição. Olha, eu ia lhe perguntar hoje o seguinte, eu acho que o senhor tem uma série de desafios na área de, é, na área de desenvolvimento econômico, eu estive no lançamento daquele programa que basicamente ocupou todas as áreas que a prefeitura tinha pra fazer essa parceria, nós vamos falar disso já já, mas é, o, o hospital público, né? Que, o hospital de Salto de Pirapora, que é algo que tá crescendo, é uma realidade, vai nascer aí, esse ano, acho que até o final do ano nós devemos ter essa obra concluída, porque pré-moldados, né? Eles são muito rápidos, enfim, claro que às vezes tem uma demanda aqui, outra lá, mas há uma perspectiva muito boa nesse sentido. E aí eu ia lhe perguntar, qual é o maior, se eu de repente cheguei aí, fiz uma pergunta, qual é o seu maior desafio pra esse ano ou pra administração em Salto de Pirapora? O que que o senhor acha? Falar, esse é o desafio, ou são, ou tem mais de um? Olha, Kiko, eu eu considero, né? Pra mim, o meu maior desafio é concluir todos os projetos que a gente estruturou nos primeiros dois anos. Não é desculpa nenhuma, mas o primeiro ano foi muito complexo por conta da pandemia, foi um ano que a gente não conseguiu poupar recurso pra absolutamente nada, diferente do que os prefeitos de primeiro ano geralmente fazem, né? Que no primeiro ano você poupa um pouco mais e depois começa a a trabalhar com uma forma mais incisiva, a gente não teve essa opção, nós tivemos que fazer tudo que tinha pra ser feito na área da saúde no primeiro ano, mas tudo bem, acho que nós conseguimos salvar o maior número de vidas possíveis e também serviu pra gente planejar os anos seguintes, né? Bom, passado isso, Kiko, e feito o nosso programa de desenvolvimento econômico, nós fechamos aqui o ano passado com balanço extremamente positivo das coisas, o país, graças a Deus vinha, vinha também, né? De um momento positivo economicamente e isso refletiu na nossa arrecadação, nós tivemos um salto bastante significativo na arrecadação, em dois mil e vinte e um nós arrecadamos cento e vinte e sete milhões e em dois mil e vinte e dois cento e noventa e nove. Nossa, que salto imenso. É, na proporção do nosso orçamento, isso nunca aconteceu, foi o maior crescimento que nós já tivemos. Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, isso é muito reflexo do programa que a gente vem implantando aqui na cidade, pra esse ano aqui, eu não sei se a gente vai crescer na mesma proporção do ano passado, mas eu tenho certeza absoluta que nós vamos crescer de novo, então, nós caminharemos pra uma entrega de quatro anos de uma cidade muito melhor. Parece, né? Que a região administrativa de Sorocaba e aí salva a todas as prefeitas e prefeitos, eh, me parece que ficou uma bolha no sentido de uma bolha positiva, de crescimento a mais que o país, gerou mais emprego do que o país, mais vagas, né? Nós batemos recorde, Cageli, todo mês de impressionante, que no ano passado foi, sim, um ano muito positivo nesse sentido pra nós e isso reflete muito, né? Agora o senhor fugiu, o senhor fugiu da minha pergunta, qual o grande desafio? Desculpa. O grande desafio, não, eu falei, o grande desafio é entregar tudo que nós programamos, que nós planejamos. Eu acho que os grandes desafios que nós tínhamos, né? Era tirar esse projeto do novo hospital do papel, que é um projeto grande, é o maior projeto, é, maior obra da da história da cidade, então, era um desafio enorme que nós tínhamos, demoramos aí um ano e meio, ah, pra finalizar todas as licenças, projetos, licitação, etc. Não foi fácil e agora a gente já tá construindo, graças a Deus, o desafio, um dos desafios desse ano é fazer essa entrega. Outro desafio que eu considerava gigante pra nós também, que era, eu sempre falei, que Salto sempre teve uma infraestrutura muito boa, os prefeitos que passaram por aqui construíram muito, fizeram muitas obras e tudo mais, mas nunca foi pensado em pôr tudo isso pra funcionar. Então, nós temos quadras nos bairros, em todas as vilas praticamente. Faz isso. E nunca foi dado um treino de futebol, nunca foi dado um treino de vôlei pras crianças nessas quadras. Então, o desafio era botar tudo isso pra funcionar. E nós estamos conseguindo, Kiko. Eu tô muito feliz, agora, agora todos os treinos estão parados porque nós estamos tendo as nossas olimpíadas de verão. Sim, sim. Tá todo mundo, todo mundo disputando o campeonato, que também é muito legal, é o objetivo, né? A criançada treina o ano todo. Exatamente. Com o objetivo de disputar o campeonato, no mês de janeiro. Então, mas tão logo termina o campeonato, nós retomaremos os treinamentos nos bairros, nos bairros que nós ainda não iniciamos, nós vamos iniciar. Então, esse investimento em fazer a cidade funcionar, em fazer as coisas trabalharem, dar oportunidade pras pessoas aqui de salto, tudo isso que eu sempre tive essa ânsia, vislumbrei isso, imaginava que era possível e não se fazia, agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo tirar isso do papel, tava no meu plano de governo, a gente tá conseguindo executar, então era também um grande sonho que eu tinha e graças a Deus a gente tá conseguindo transformar em realidade. E mais um grande projeto que nós tínhamos também. Vamos fazer o seguinte, eu não quero que o senhor fale, guarda esse grande projeto, porque daí a gente volta pra segunda fase pra terminar e eu fazer perguntas mais também pontuais, mas valeu essa primeira parte aí, eu acho que a gente conseguiu mostrar pra região como é que dialoga o governo do professor, do, do, do governador Tassísio e essas questões que o senhor colocou, impressionante, né? Salto faturava, arrecadava cento e vinte e dois milhões e foi pra cento e noventa, né? É um crescimento absurdo, é quase cem por cento de, de, de crescimento, é um crescimento muito robusto e o que mostra não só salto, mas a força da nossa região metropolitana com esses vinte e sete municípios representados aqui na sede em Sorocaba. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, vamos tomar um café excelso, produtos da padaria real e a gente volta já nesse diálogo com o prefeito Salto de Pirapora, eu ia falar João Marum, é o tio-avô dele, não, foi prefeito várias vezes lá também, mas o Matheus Marum, prefeito da nossa querida Salto de Pirapora, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã Jornal da Jovem Pan Sorocaba, já já mais notícias para você. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta, o importante não é o destino e sim a caminhada. Nela entendemos que cada um vai para lugares diferentes e com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio CER, o melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter, os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para a sua empresa. A Jovem Pan, informe e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan de Apalto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa, ao vivo, para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho, nessa manhã de quinta-feira, suvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista, olha, o engavetamento, colisão traseira, aqui na engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã, Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Dia três de fevereiro, sexta-feira, noite do Flashback, com W ao vivo, no salão de eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. Informações quinze nove nove oito um sete cinco dois oito um. Vai comprar ou trocar de moto? Então não faça nenhum negócio antes de consultar as lojas da Japal do Sorocaba. Os melhores preços e condições imperdíveis. Fale com a gente, não perca dinheiro. Honda DV cento e cinquenta, DCX ABS e toda a linha scooter com os melhores preços da região. Linha CG cento e sessenta, pronta entrega com o melhor preço. Financiamento em quarenta e oito vezes e ainda aceitamos a sua usada na troca. Fale com nossos consultores pelo WhatsApp e comece dois mil e vinte e três com sua zero quilômetro na Japalto. Nove nove um dois meia meia cinco um cinco. Tudo que rola contamos também com a graduação em psicologia e até medicina veterinária com a qualidade que você merece. Quer realizar seu sonho? Inscreva-se no processo seletivo dois mil e vinte e três. Acesse seunsp.edu.br e saiba mais. Seunsp e você. Juntos na sua jornada. Nove horas seis minutos, eu repito nove horas seis minutos e esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isto faz diferença e pré-modiza pré-moldados. Olha, prefeito, eu vou fazer uma pergunta aqui que tem ouvinte o André Marins, ele tá no YouTube e ele tá aqui. Nós não tocamos eventualmente neste assunto, também as questões pessoais são irrelevantes, né? O prefeito Marum. Não tô ouvindo o som do prefeito Marum, sumiu o som e a imagem aqui agora. Vamos retomar aqui com o prefeito Matheus Marum, direto de Salto de Pirapora. Hoje o som dele tá perfeito, tá com um fone novo e agora eu tô ouvindo a voz. Tô ouvindo ele. Agora tá ouvindo você, eu também tô tô te ouvindo, prefeito. Agora voltou a imagem, perfeito. Beleza. Eu tive um questionamento aqui do André Marins no YouTube, né? Sobre as questões LGBTQIA+. Existe farmácia, existe um atendimento do governo do estado em parceria com a prefeitura no aspecto de medicação, de tratamento, do atendimento às pessoas desta desta denominação, prefeito? Olha, Kiko, nós temos aqui o atendimento do governo do estado, em todos os medicamentos de alto custo, raríssimas às vezes, onde o município de Salto de Piraporente deixou de ser atendido, independente da doença, independente do problema de saúde, quando é medicamento de alto custo, a gente sempre tem um apoio muito forte do estado nesse fornecimento. Raras, às vezes, esse munícipe não é atendido, acaba retornando aqui pra prefeitura, onde a gente dá esse suporte. Então, sem tratamento, a pessoa não fica. Não fica, né? Muito bem. O dia que o senhor tiver alguma política pública, no sentido de orientação, de grupo, o senhor não deixa de falar. Eu acredito ainda que nas cidades menores, as pessoas têm mais dificuldade quando pertence a esse grupo, em relações familiares, profissionais, às vezes, há uma condição de de preconceito e algum trabalho acaba existindo, muitas vezes, de orientação e de eh eh discussão desses temas, né? Sorocaba estaremos tendo agora a a passeata trans neste neste domingo, fazendo aqui eh encerrando um meio de sensibilização a esta causa que é muito importante pra todas as cidades e pra todos os municípios. Mas fica aí eh a colocação e a o atendimento ao André Marins que se pronunciou aqui no no YouTube. Eu gostaria de de lhe perguntar o seguinte, prefeito, como é que tá eh a quantidade aí tem a ver com arrecadação, né? Eh e a arrecadação da eh tem dinheiro pra fazer política pública. Eh a gente havia comentado que as empresas que queriam se instalar em Salto de Pirapora, basicamente, elas ocuparam todo o núcleo industrial aí na totalidade. Agora eu pergunto, existem outras áreas ou mesmo que o município não dê área, tem algum tipo de incentivo pra aquela empresa que vem, compra uma área, eh eh como é que tá? E aí o senhor falou outro dia pra gente que o senhor durante toda semana acaba recebendo investidor eh eh na cidade, alguém que quer montar uma empresa, alguém que quer fazer algo diferente pro município. Continua nesse nível de volume? É uma prática comum esse atendimento a investidores pra pra cidade de Salto de Pirapora? É sim, Kiko, essa semana mesmo já atendi duas empresas aqui, nós graças a Deus esse ritmo não parou, toda semana a gente segue tendo visita de novas empresas aqui em Salto de Pirapora, nós esgotamos as nossas áreas no distrito industrial, estamos fazendo uma nova desapropriação pra ampliar o nosso distrito industrial, mas nós já temos uma grande fila de espera de empresas querendo concessões de áreas públicas. Então o que nós temos ofertado pras pessoas é o mercado privado aqui da cidade, então nós abrimos aqui eh a nossa cidade, abrimos as portas, deixamos as empresas à vontade pra escolher qual a melhor região, fazemos um trabalho de orientação pra todos eles e temos leis de incentivo ainda que o imóvel seja particular, seja comprado aí no particular, nós temos uma lei de incentivo e aí eu deixo até o convite aqui pros empresários aqui da nossa região que eventualmente estão nos acompanhando, que venham pra Salto de Pirapora, eu me encarrego pessoalmente de fazer o atendimento dessas empresas, então apresento aqui pra essas empresas as nossas leis de incentivo, tanto nas áreas públicas quanto nas áreas privadas e tem muita gente vindo pra cá, tanto da região quanto de fora. Muito bem, prefeito, eh destaque da semana, se eu podia falar do do evento esportivo que tá acontecendo, as Olimpíadas aí, o que que o que que foi, tá sendo o grande fechamento dessa semana, o grande destaque que a gente poderia dar? Um, dois ou três, o que que o senhor tem pra gente concluir os destaques, os destaques de Salto de Pirapora? Olha Kiko, o o destaque também é o objetivo maior daquela resposta da outra pergunta antes do intervalo que eu não dei, é que a gente tá lançando agora também ainda nesse primeiro bimestre aqui, um grande programa de recapeamento aqui na cidade, então serão alguns milhões aí investidos em dezenas de ruas em vários bairros da nossa cidade que nós vamos transformar a qualidade de vida da nossa população, então esse sem dúvida nenhuma é um grande destaque que eu tenho aqui. E o próximo? É o nosso Olimpíada, foi? Eu ia perguntar da Olimpíada mesmo, achei que fosse ela o destaque. Tá, 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 tá um sucesso, Kiko, eu tô surpreso assim, porque eu tenho descido constantemente no ginásio pra acompanhar os jogos e tá lotando todos os dias. Que legal. Seja no, seja nos jogos da criançadinha lá, do sub-9, sub-10, seja na categoria principal, veterano, feminino, nós tivemos recorde de inscrições no futsal feminino, então pra todas as categorias o ginásio tá sempre lotado, eu tô muito feliz, porque eu tô vendo que a população de Saúde Pirapora gosta disso, gosta do esporte, os jogos de vôlei, os jogos de basquete, um nível sensacional dos nossos atletas, né, todo mundo vindo aí de um ano todo de treinamento e a gente já tá num nível muito bacana, eu tenho certeza que nos jogos do ano que vem o nível aí tá melhor ainda, então eu tô realmente muito feliz, muito satisfeito e a gente proporciona a competição pra população, mas a população é que proporciona o show. Alegria, olha, eu gostaria pra gente encerrar, falar, eu tava vendo material, acho que no site do do Tiago Pereira e o Tiago desenvolve um trabalho na Magno, né, a Magno tá em Salto de Pirapora, uma empresa nacional, até internacional e a academia que treina os cachorros, os cães guias, né, os que são os os golden, que são e parece os mais adequados e é muito legal, é um trabalho muito sério. Lá no Instituto Magno, né? Instituto Magno, né, que o Tiago participa na na liderança com o apoio dos proprietários da Magno, enfim, é uma família, né, não deixou de ter um trabalho muito familiar e aquele que dá certo, então, é cumprimentar por por Salto de Pirapora, tá na sede, ele é sede basicamente da empresa que patrocina aqui na região o Magnus aqui que joga em Sorocaba, mas Magno, Sorocaba e e Salto de Pirapora, não é de uma cidade só, é de toda a região, né? Eu queria, prefeito, agradecer muito, dizer que a sua equipe hoje preparou um fone de ouvido muito bom, ficou excelente o som hoje pra gente poder conversar e a gente volta a falar na semana que vem. Se o fato existir antes disso, se o fato existir antes disso, tá bom? Obrigado, prefeito, Matheus Marum quarenta e cinco, esse endereço dele nas redes sociais, se você quer conferir, falamos também a semana passada com o prefeito Léo de Iperó e a gente vai fazer muitos prefeitos aqui da região conversar com a gente, semana que vem tem mais, tem outros também, em outras cidades dessa belíssima região metropolitana de Sorocaba. Nós vamos a um rápido intervalo e já vamos voltar com a Cida Muniz e com a Thaís Romão falando de política, é um debate final, sempre tem eh eh as suas rusgas, as suas oposições entre as nossas debatedoras aqui, Thaís Romão, Cida Muniz, Cida Muniz, Thaís Romão. A gente volta em alguns minutos já debatendo política com você aqui na Jovem Pan Sorocaba. tá muito necessário. tá muito necessário. Obrigado.